Na Zona Leste, motoristas dos alternativos amarelinhos decidiram paralisar o serviço e esperar o sistema voltar ao normal, o que não aconteceu Os primeiros passageiros tiveram que pagar a lotação em dinheiro Agora a lotação é só com dinheiro, não tem condições não Então, passando com vale não, só dinheiro a lotação Agora o ônibus, mas pegou na quinta, sexta pegou detetive, aí eu vim pra cá O sistema de pagamento dos ônibus regulares também entrou em pane e dificultou a vida dos passageiros Tive muita dificuldade, minha carteirinha não passou, ela estava como se não tivesse cadastrada A moça, a cobradora, que conseguiu passar pra mim Por conta do problema, os passageiros não conseguiram fazer a recarga do cartão cidadão e do Passa Fácil O Sinetran teve que orientar os motoristas e cobradores a liberarem a entrada dos passageiros Apenas uma parte dos coletivos conseguia receber pagamento por meio do sistema eletrônico O Sinetran não informou as causas do problema, apenas disse que a empresa responsável pela bilhetagem trabalha para reverter a situação E aí Obrigado.